Música Ao entrar na cidade de Naim, Jesus e seus discípulos se deparam com um cortejo saindo da cidade que leva um jovem ao cemitério, filho único de mãe viúva. Jesus sentiu compaixão para com a mãe e ressuscitou o jovem. Como viver esse evangelho no dia de hoje? No grupo de pessoas em que está Jesus, existe a vida. No outro cortejo, há a morte, mesmo o defunto sendo jovem. Em um desses cortejos estamos cada um de nós, do lado da vida ou do lado da morte. A vida, no entanto, tem força para vencer a morte. Para isso, Jesus só pede uma coisa, que parem e escutem a sua palavra. Tudo ou mais, ele o fará. Música Música Música